A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhaço, vermelho, escuro, vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou ao dobro do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o tom, a expressão da minha cor Meu coração, meu coração é vermelho De vermelho fica o coração Tudo é garantido após a rosa vermelhar, tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelhou no curral, a ideologia do folclore vermelhou Vermelhou a paixão, o corpo de artifício da vitória vermelhou Vermelhou no curral, a ideologia do folclore vermelhou Vermelhou a paixão, o corpo de artifício da vitória vermelhou Vermelhou no curral, a ideologia do folclore vermelhou Vermelhou no curral, a ideologia do folclore vermelhou Vermelhou a paixão O povo de artifício da vitória Vermelhou, vermelhou No curral, a ideologia Com a quarta, vermelhou Vermelhou a paixão O povo de artifício da vitória Vermelhou, vermelhou O curral É o campeão É o campeão É o campeão